Olá, meu nome é Rosângela, sou oficineira e hoje estou trazendo para vocês uma capa de almofada feita em capitonê. Espero que vocês gostem, compartilhem, qualquer coisa pode me chamar no WhatsApp. Hoje nós vamos fazer uma almofada, mais uma, né, de capitonê, mas será o ponto fofoca invertido, tá bom? O esquema é o mesmo da aula anterior, tá? Vão precisar de 70 cm² de tecido, tá? Eu tô usando o Oxford, que ele é desfiável, e o esquema é esse aqui, tá? Vão deixar 5 cm e depois, a partir desses 5, vão colocar de 4 em 4, tá? Importante, tem que ser números ímpares, tá? Para dar certo. Passe para o tecido, tá? Deixando 5 cm e 5, e os quadrados de 4 em 4. Marque os quadrados para ficar mais fácil, comece marcando da primeira carreira, marque o primeiro... Marque e desfie, depois de desfiado, observe que tá todo em quadradinhos, aí vocês marquem os quadradinhos, aí pule o segundo e marque o terceiro. Vocês vão fazer assim até o final da almofada. A minha caneta aqui, ela é apagável, mas daí pode se fazer com um lápis bem leve, tá? Vamos fazer o ponto? Tô usando uma linha de uma cor diferente, mas use a mesma linha da cor do seu tecido, tá? Nós vamos seguir o quadrado. Onde foi o encontro do desfiado, é onde será a marca que você irá pegar. Segure a linha, deixa ela esticadinha. Ele será bem parecido com o ponto anterior, porém, nós vamos trabalhar no avesso dele, tá? Olha, já ficou o ponto. Puxa, corte, tá? Assim, vocês vão trabalhar sucessivamente até o final. E só vão quadricular os... Só vão fazer esse trabalho nos que estiverem com o X. Segue assim até o final. Vou fazer mais um, né? Aqui. Finalizando de fazer os pontinhos, vamos para a segunda etapa. Segunda etapa, nós vamos fechar. Olha, observe que tem quatro. Então, nós vamos fechar de dois em dois. Com o ponto de alinhada. Eu tô usando uma linha diferente, mas só pra ter uma visualização. Vamos seguindo assim até o final. Chegou no final do primeiro, aí vamos virar e pegar o segundo, olha. Ok. Dá um nozinho. Continua. Fechamos três partes. A quarta parte, a gente vai pegar, abrir, uma bolinha de plumante, o fibra siliconizada. Colocar dentro. Essa almofada, ela já vai ficar com um tipo já de um enchimento por fora. Tá? E da mesma forma, vamos fechar aqui. Com 70 cm, aproximadamente, elas irão ficar oito bolinhas, assim, em cada direção, tá? Tanto na horizontal, como na vertical. Serão 15 colunas de oito bolinhas. Aqui, chegamos ao final. Nozinho. Nozinho. Dá a passadinha da linha por dentro. Corte o fundo. Esse será o avesso, tá? O direito será esse. Olha. Observe que ele ficou totalmente diferente. Aqui será a próxima, tá? Aqui está ele. Se você quiser uma diferença, você pode colocar uma miçanga aqui, vai ficar também bem legal. Assim, vai ficar o avesso da nossa almofada, tá? O avesso vai ficar um pouquinho estranho devido às costuras à mão. Aqui está o direito da nossa almofada. A almofada finalizada. Ela irá ficar aproximadamente 35 cm², tá? Aí, fechei ela atrás, como se fosse um travesseiro. E coloquei uns botões tic-tac. Você pode fechar com zíper, tá? Ou deixar o transpasse maior, como se fosse um fechamento de um travesseiro. Espero que vocês gostem. E até a próxima, ok? Finalizando a nossa aula de hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho